Fala aí galera, meu nome é Bea e eu sou uma das vloggers do canal Nós e a Estante. No meu último vídeo eu falei de A Culpa das Estrelas, o livro. E hoje eu vou falar do filme, logo depois da vinheta. Eu sei que eu disse que eu ia gravá-la na estreia, mas uma série de fatores não tornou isso muito possível. Então não tem vídeo da estreia. Porém, hoje eu vou gravar a minha opinião sobre o filme. E eu resolvi dividi-la em duas partes. É de quem viu o filme, só viu o filme, e quem leu o livro e viu o filme depois. Eu acredito que apesar de todo mundo ter gostado do filme, porque eu ouvi gente das duas partes falando sobre o filme, e todo mundo gostou. Mas as opiniões são meio diferentes, eu acredito. Primeiramente, quem só viu o filme gostou, achou engraçado, emocionante, uma história legal, bem feita. E gostou do filme, óbvio, como eu disse, que todo mundo gostou. Mas, quem leu o livro e viu o filme, acho que ficou um pouquinho mais, como eu vou dizer, emocionado. O filme está simplesmente idêntico ao livro. Eu achei isso sensacional, porque é muito difícil a gente ter um filme inspirado num livro, e ele ser tão igual ao livro. E eu achei isso incrível. Eu acho que os criadores do filme conseguiram fazer uma coisa que eu achava que era meio que impossível, vamos dizer. Ou não, porque tem outros filmes que conseguiram fazer, mas é muito pouco. Que é captar a essência do livro, os sentimentos que a gente tem naquela parte lendo o livro, sempre é diferente do filme. Porém, no filme, a culpa das estrelas é igual, você sente a mesma sensação, você se sente igual como se estivesse no livro. E isso foi muito legal. E além de tudo, estava tudo igual ao livro. Alguns diálogos, alguns... A maioria dos diálogos foram iguais ao do livro. Isso foi muito da hora. Eu fiquei meio que repetindo até junto, porque... Estavam iguais, era muito legal isso. Para os fãs, isso é demais, porque a gente quer um filme que seja bem fiel ao livro. E eles conseguiram fazer isso, então foi sensacional. É claro que tiveram algumas partes que não tinham no livro, mas eram coisas... Poucas, detalhes, algumas cenas, que ficaram até mais legais no filme, fizeram o filme ficar mais divertido, mais engraçado, mais emocionante. E isso fez toda a diferença, foi muito da hora. A não ser por uma parte que eu fiquei meio revoltada, que foi no diálogo da Hazel com o Gus, que eles estão trocando mensagem, e ela manda um texto para ele, aí ele fala ok, aí ela manda ok, e ele fala, ai meu Deus, para de cantar comigo. E no filme, eles não mandaram esse texto da Hazel, mas isso eu entendi, porque não, sei lá, seria meio cansativo. E beleza, essa parte tá bom. Mas o Gus, ele manda, caramba, para de me paquerar, alguma coisa assim. E eu fiquei meio revoltada, porque eu acho que não precisava mudar essa parte. E eu fiquei, nossa, não, não. Tirando isso, o filme foi incrível. Eu tive muitos amigos que se emocionaram muito. A hora que as luzes do cinema acenderam, eu olhei assim, e tinha um monte de menina com cara vermelha, com maquiagem borrada, chorando, chorando, chorando muito. E eu fiquei, gente, calma. O filme é realmente muito emocionante, como livro. Mas eu, como no livro, eu não chorei. Nem no filme, nem no livro. Se eu disser que eu não derrubei nenhuma lágrima, eu vou estar mentindo. Mas acho que foi uma ou duas, o máximo. Eu não chorei de sair vermelha do cinema, com um monte de gente. Mas ok. Para os garotos, que não leram o livro, e acham que é bobagem, acho que eles não vão estar nem vendo esse vídeo. Porém, se por acaso estiverem, vale a pena ver o filme. Porque eu tive amigos meninos que não leram o livro, e viram o filme e gostaram. Porque ele não é... É como o livro. Ele não é meloso, ele não é chato. O filme tem duas horas e seis minutos de duração. Porém, ele não é cansativo, nem um pouco. É um filme que você aprecia do começo ao fim. E é delicioso assistir. Se você ainda não viu, corra para o cinema mais próximo, porque vale muito a pena. I need your love, I need your time, And everything's wrong, You make it right, I feel so high, I come alive, I need to be free with you tonight, I need your love, I need your love. I take a deep breath every time I pass your door, I know you're here, I know you're here but I can't see you anymore, And that's the reason you're in the dark, I've been a stranger ever since we fell in the fight. And I feel so helpless here, And I feel so helpless here, And I feel so helpless here, I feel so helpless here, And 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 I feel like if I'm mix the video, Ou even precisely on my blog, Yeah, It's just to send a message To us on our page, Or In the comments, Here on Youtube for you too, Enjoy your time, Any oxygenated It's all the time, God Alright